A expectativa de vida média do brasileiro é 76 anos. Isso significa que hoje estamos vivendo mais do que no passado, quando pessoas de 42 anos estavam no topo da idade que se esperava viver. No entanto, chegue mais perto e olhe com a lupa o que significa viver mais hoje. Segundo a própria Organização Mundial de Saúde, a expectativa de vida saudável, que é a expectativa de vida livre de doenças incapacitantes, é de 63 anos. Em outras palavras, o brasileiro vive dos 63 aos 76 anos, já com incapacidades físicas e doenças crônicas preocupantes. Olha aqui, você consegue entender o que isso significa? Ter que passar 20, 30 anos de vida dependendo da ajuda dos filhos e familiares para fazer as atividades do dia a dia, sendo um peso financeiro e emocional para todos os outros? Tendo que gastar suas economias para cuidar da saúde, em vez de aproveitar o seu suado dinheiro para viajar, estudar, divertir, comprar as coisas que você deseja, servir a Deus? Olha, depois dos 60 anos, boa parte dos homens e mulheres gasta até metade da renda com remédios e planos de saúde. E no último ano de vida, então, o brasileiro chega a gastar metade de tudo que gastou com saúde durante a vida inteira com tratamentos e cuidados médicos. Isso tudo em apenas um ano. Isso não é viver mais, é sobreviver. E se os dados não parecem animadores, a ciência traz um outro caminho. A ciência já sabe o que é preciso fazer hoje para ter condições de escolher viver mais, desde que seja com saúde, autonomia, ativo e livre de doenças. Foram décadas de estudos para chegar aos fatores mais determinantes na qualidade de vida, para viver mais livre de doenças e cansaços até o final da vida. Eu quero pegar você pela mão e guiá-la no caminho dos cinco pilares que promovem o rejuvenescimento das células do seu corpo. É a sua chance de aplicar o método que meus alunos do programa Rejuvenesça usaram para apagar até 20 anos de envelhecimento. No Rejuvenesça, eu ofereço o meu acompanhamento pessoal por um ano em um grupo fechado com mentorias quinzenais. E você encontra todas as ferramentas para não precisar sobreviver os próximos anos entre uma doença e outra. Eu sei que começar pode ser desafiador. Por isso, reforço que entrar para o programa Rejuvenesça pode ser o passo mais importante para você renovar os seus músculos e ossos. Eu estou abrindo as inscrições para o programa Rejuvenesça com a proposta de fazer tudo que estiver ao meu alcance para fazer você rejuvenescer cada célula do seu corpo. Nele, coloquei toda a minha experiência de 50 anos de medicina e faço o acompanhamento próximo mesmo, com mentorias quinzenais fechadas. É algo que ofereço apenas para os meus pacientes, para a minha família, para os meus amigos, mas que estou me disponibilizando para abrir um grupo pequeno de pessoas fora do meu círculo próximo. A procura está em alta, temos poucas vagas para o encontro presidencial. Então, se for do seu interesse, inscreva-se agora no Rejuvenesça e tenha acesso ao meu método completo e acompanhamento próximo. Para liberar o seu acesso é só clicar no link em algum lugar aqui da página. E aí Obrigado.